Olha os gatinhos da Dona Maria, essa tem três metinho, toda tinha na caixinha, mas a mamãe espeta. Poxaninho, poxaninho. Estão a dormir ali. Estão com sono, estão com sono. Feliz chaninha, chaninha, joaninha, joaninha. Vá ser a joaninha a uma, duas, três e quatro. Olha aí como é ele? Incontece com when that, quando acertam o chão batalha o chão aberta. Ela é a vielenhinha toda junta hoje, finalmente vão dormir aí em casa. E a sona mais Joveninha 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 Toda a leitadinha Já vou fugir Então, eu vou te dar uma olhada. Obrigado.